Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais uma live da BRH Brasil Colocar aqui nos comentários o tema da nossa live que é RH News Notícias da área de recursos humanos e gestão de pessoas Comentadas aqui no nosso Insta da BRH Então todos os bem-vindos que estão chegando agora na live A gente vai discutir hoje os principais assuntos ligados à área de gestão de pessoas Principais pautas que a gente tem aí na área de gestão de pessoas Eu vou já me apresentar para vocês, falar um pouco da agenda também Deixar aqui o comentário com o assunto da nossa live para quem for chegando aí E se você tiver alguma notícia na área de gestão de pessoas e quiser comentar com a gente Por favor, fique à vontade, entra aqui ao vivo Aproveita e comenta aí se está escutando bem Quero ouvir seu comentário, por favor E vou fixar aqui agora esse comentário Como é que eu faço isso? Atenção Fixar comentário Prontinho Então estamos aqui no tema Bem-vindos Comentem aí se estão ouvindo bem, por favor Se eu acho que comentou, deu um ok Juliana também, bem-vindos aí Tânia, tudo bem? Meu nome é César Almeida E hoje, essa live da BRH Brasil O nosso foco é trazer notícias da área de gestão de pessoas Comentadas aqui por especialistas no Insta da BRH Brasil Então eu tenho aqui meu computador, deixa eu mostrar para vocês, que vai me acompanhar aqui Durante a live com as notas aqui das principais notícias E estou muito feliz aqui de estar compartilhando isso aqui com você Nosso presidente Paulo Sardinha está aí também ao vivo, então com a gente Bem-vindo, Paulo Excelente gestão aí do nosso Paulo Faço ter orgulho de fazer parte Bom, nossa agenda de hoje A gente vai trazer aqui inicialmente quatro itens E conto com a interação de vocês e com a participação de todos aí Para a gente falar mais coisas O primeiro item é a questão do home office Se realmente ele veio para ficar Então tem algumas pesquisas interessantes, quero comentar isso com vocês Segundo ponto, a gente está observando um aumento na contratação do mercado Do trabalho temporário Então a gente observa que essa modalidade de contratação teve um aumento E eu quero comentar aqui, trazer uma notícia que traz esse assunto Comentários de especialistas na área também Terceiro item, o item muito relevante nesse dia de hoje É sobre saúde mental das pessoas Então eu acho que isso entrou na pauta de vez da área de gestão de pessoas Trazer algumas informações, cartilhas orientativas Algumas matérias que vale a pena aí Quem quer implementar alguma prática de gestão de pessoas ligada à saúde mental Acompanhar essa live aqui e saber também com a gente E por fim, gente, tratar de um assunto aqui da BRH Brasil De interesse público, que é a BRH Digital Uma plataforma de conteúdo enorme da BRH Brasil Muito conteúdo disponível Inclusive essas lives que nós estamos realizando nesse período Estão disponíveis na plataforma da BRH Digital Eu vou falar um pouco mais sobre ela Como ela funciona e tudo mais aqui para vocês Então bem-vindos aqui as pessoas que já chegaram Estão conectadas com a gente Muito obrigado aí pela presença de vocês Vou me apresentar aqui rapidamente Antes disso, fazer um aviso aqui Essa live vai estar disponível Então quem quiser depois compartilhar A gente vai subir no YouTube No Facebook, no LinkedIn Aproveita também, depois que acaba a live Agora não Vai lá no Facebook, LinkedIn YouTube da BRH Brasil Curte, inscreve no YouTube Ativa o sininho Para você receber nossos vídeos lá Então fica atento aí nas nossas redes sociais Meu nome é César Almeida Eu sou economista Atuo em diversas empresas nacionais e multinacionais E hoje atuo em projetos de desenvolvimento de lideranças Em influentes importantes e organizações aí do país Atuo em diversas empresas Na área de gestão de pessoas E gestão de uma maneira geral E sou diretor de inovação Estou como diretor de inovação da BRH Brasil Tenho muito orgulho de fazer parte desse time de voluntários Na BRH Brasil E vamos focar então na nossa agenda Dos quatro itens Como quem entrou depois aí Não ouviu Home office Ele veio para ficar Segundo item O aumento na contratação Através do trabalho temporário Da modalidade de contrato de trabalho temporário O terceiro item É saúde mental Agenda de vez Na área de gestão de pessoas Entrou na agenda Saúde mental do trabalhador E por fim A plataforma BRH Digital Direto no nosso primeiro item Então de hoje É A questão do home office Então tem uma matéria do valor Vou acompanhar aqui Vou comentando com vocês A matéria do valor Diz o seguinte Companhias vão incorporar home office Parcial ou integral Após a crise Eu quero comentar um pouco essa matéria E trazer alguns dados para vocês Foi uma pesquisa realizada pela Talens Isso em parceria com o Dom Cabral Essa pesquisa Olha só que interessante Ela contou com 375 companhias do país Das quais 70% dos funcionários Dessas companhias Estão trabalhando em casa Então é o número A amostra dessa pesquisa Só para vocês terem ideia No ambiente industrial Enquanto 15% dos trabalhadores Estavam em home office Antes dessa pandemia Atualmente mais de 50 estão em home office E aí A primeira pergunta Que é o seguinte Houve Se houve dificuldade De implementar o home office Com a questão da Covid-19 Na indústria Relataram dizendo que não 65% No comércio não 70% Nos serviços não 75% E para mim um dado surpreendente No terceiro setor Relataram que tiveram dificuldade Em plantar o home office 50% Então foi um índice maior Que apresentou dificuldade Na implementação do home office Em relação ao trabalho Durante essa crise E aí as novas práticas Essa pergunta é muito legal Olha só Foi perguntado para essas pesquisas O seguinte Para essas empresas O seguinte As novas práticas de home office Adotadas permanecerão Após a pandemia Eles podiam responder Não Parcialmente sim No geral O número de sim É acima de 50% Então assim Metade das companhias Garantem que várias práticas Serão implementadas totalmente E se a gente considerar Parcialmente com o sim A gente tem aqui O número chegando a 100% Como é o caso do terceiro setor 89% do caso do serviço Ou seja As empresas já admitem Praticamente no caso da indústria Por exemplo 79% admitem Que as práticas de home office Serão implementadas Ou parcialmente Ou totalmente Em algumas funções Então assim Essa pesquisa Deixa claro Que a questão do home office Veio para ficar Veio para ficar E a gente já entende Que isso tem benefícios E tem algumas especificidades Que é importante A gente trabalhar Então o primeiro aspecto Que chama a atenção Se o home office Veio para ficar É o que a pesquisa Está dizendo aqui Algumas coisas Que chamam a atenção É que a gente vai ter que implementar Novas rotinas Algumas áreas já vinham Com implementação De novas rotinas Aí Recrutamento e seleção Algumas fases online Agora se acelerou bastante Mas por exemplo Onboard online A gente vai ter que implementar Outras coisas do subsistema Outras áreas do subsistema Atividades do subsistema De RH Para a gente fazer A distância Segundo ponto A gente tem aqui Como essa ampliação Do home office É definitiva E irreversível A gente tem uma revisão Dos espaços corporativos A gente tem uma revisão Imobiliária Do tamanho dos imóveis Isso tem um impacto Na gestão como um todo O layout A arquitetura disso Mas principalmente Uma dimensão Que tudo isso vai provocar Da convivência humana Em que a gente tem que entender Que o distanciamento físico Não pode provocar O distanciamento pessoal Ou seja Não é porque eu não estou No mesmo espaço Colaborativo Físico de trabalho Que eu não posso estar No mesmo espaço E na minha integração Direta com as pessoas Então esse é um aspecto Que eu acho muito relevante Do teletrabalho O Pedro está aqui online Então né O Pedro Teletrabalho A gente chama em Portugal No Brasil também se usa Mas se usa muito mais O trabalho em home office Então a gente observar Que essa questão É relevante Para a área de gestão De pessoas Que a gente tem que ter Novas estratégias Para fazer com que O distanciamento físico O distanciamento geográfico As pessoas não estarem Trabalhando no mesmo ambiente Não gerem distanciamento pessoal Então a gente tem que Ao contrário Que a gente possa amplificar Essa questão dos relacionamentos E as pessoas estarem mais próximas Para isso gerar mais sinergia Isso é o que A gente observa Então é um assunto Que tem que estar na pauta Como é que a gente vai lidar com isso Como é que a gente vai Por exemplo Lidar com o engajamento Das pessoas Várias questões E eu destaco Um ponto importante aqui Prático Do ponto de vista prático Nesse momento Lembre-se de fazer Um aditivo Ao contrato de trabalho Contemplando a atividade Do home office Então é muito importante Que a gente traga aí O aditivo do contrato de trabalho Nosso diretor jurídico Doutor Volney Ferreira Diretor jurídico da BRH Brasil Vem enfatizando bastante isso Nós na BRH Brasil Nosso time De funcionários Eles estão trabalhando No home office Nós fizemos o aditivo De contrato de trabalho Então a gente tem que fazer isso E é muito importante Que tenhamos atenção com isso E deixamos tudo isso Preto no branco Tudo organizadinho Toda parte de papelada Muito bem feita A Leila Nascimento Entrou aqui Concordo Uma honra Eu concordo Da Leila Nascimento Nossa presidente da World Federation Vice-presidente da BRH Brasil Muito bem Então sobre home office É isso gente Veio para ficar As empresas já entendem Mais de 70% Quase 80% Alguns setores Que ou parcialmente Ou totalmente As práticas de home office Serão colocadas E a gente precisa Sem dúvida nenhuma Formalizar essa relação E cuidar de aspectos Envolvidos Como engajamento Como a questão Da convivência Entre as pessoas E tudo isso Que os impactos Que a questão Do home office Provoca Vamos para o nosso Segundo tema Então dessa live De hoje Que é O aumento Na contratação Na modalidade De trabalho Temporário A gente está Observando aqui Um aumento Nessa modalidade Saiu uma matéria Dentre várias matérias Sobre esse tema Saiu uma matéria Muito interessante No G1 Ela quem escreveu Essa matéria Foi a Marta Cavalini E essa matéria Diz o seguinte A quarentena Amplia a contratação De temporários Veja setores Com demanda E aí Esse levantamento Foi feito Na acerta Em que a Associação Brasileira Do Trabalho Temporário E aí mostra Que as contratações De temporários Durante a pandemia Do coronavírus Está ocorrendo Está ocorrendo Especialmente Na prestação Associação Brasileira Com pessoas E é bacana Boa notícia Ele traz Ele traz Em relação Em relação Em relação Umas cartilhas E voltando Quais são Negativas Liberação Informações De proteção Associação Brasileira Deseja Com problemas De saúde Mental É isso Alguns comentários Aqui Tem uma pergunta Que eu acho Quais são As empresas Tem que mapear Os riscos Psicossociais Sim Principalmente Em funções Em funções Tem uma função Que ela tem Um risco Psicossocial Em função Do trabalho Que executa Do excesso De pressão Lida com o público Um setor de atendimento A cliente Que atende Reclamação Por exemplo Está o tempo todo Recebendo uma pressão Grande dos clientes E outro Nesse momento Agora A área de saúde Por exemplo A pressão é gigantesca Porque você está Tendo colegas Infectados Colegas de trabalho Morrendo E você tem que Continuar trabalhando Porque é a sua missão O seu propósito de vida Então assim A gente tem que Estar muito atento Aos grupos De atenção Psicossocial E principalmente Durante agora A pandemia A gente não esquecer Que por fato As pessoas estarem distantes A gente tem que manter isso Mas depois também Eu trago aqui Dica para vocês Hoje eu conversei Com o Edu Santos Ele é um Um pesquisador Ele está com Conhecimento Mestrado Na área de Gestão de pessoas E ele está fazendo Desenvolvendo A tecnologia Chamada Change Que é um software De educação E consciência emocional E eu conversei com ele Sobre duas iniciativas Uma é a Snack Que é uma startup Que lançou Inteligência Artificial Para ajudar A identificação De colaboradores E gestores Com problemas Socioemocionais Então fica essa dica Para você saber Um pouco mais Sobre essa startup E a outra E a outra também A Zen Club Que é uma plataforma De saúde emocional No Brasil Ele se atribuiu Como uma primeira Como uma primeira plataforma E a proposta É fazer vários tipos De questões Então além das startups A gente tem aí Profissionais da área De saúde mental Especialistas Psicólogos E etc Que podem ajudar Muito Em relação a Essa questão Da saúde Das pessoas Do ponto de vista mental Então temos que Bater um papo Com os líderes Eu acho que A dica principal É a gente olhar Para esse assunto Nesse momento Nem que a gente Não tenha todas as respostas Nem que a gente Não tenha recurso Para implementar um programa Mas é um tema da hora As pessoas estão sendo abaladas As pessoas estão comidas O ambiente é totalmente incerto Eu estava vendo hoje Ouvindo na verdade O podcast Da Luiz Helena Trajano E ela comenta Exatamente isso Fala assim Olha eu estou vendo Um monte de gente aí Falando cenário Especialista Mas não tem certeza De nada A gente não sabe Ninguém nunca viveu isso E ninguém sabe O que vai ser de fato Depois Como é que o mundo Vai se comportar depois Então esse ambiente De certeza Gera uma série de dúvidas Nas pessoas E acaba gerando Um medo muito grande Nas pessoas E isso vai afetar Obviamente A saúde mental delas Então fica a dica aí Em relação a esse assunto A saúde mental E vamos para o nosso último tema Antes da interação Com vocês aqui 18 e 21 Então em primeiro lugar Obrigado aí Para vocês que entraram aí Agora nessa live Da BRH Brasil RH News E a gente está aí Muito feliz Com a participação De vocês E com as perguntas Tem aqui uma pergunta Da Leila Nascimento Outra da Juliana também Então vamos lá A Gabriela comentou aqui Temos que ter atenção Redobrada com os colaboradores De atenção de ajudar Com certeza A Juliana faz assim Você vê um crescimento Da demanda de coaching Nas empresas Sim Juliana Eu acho que todo o trabalho De acompanhamento Desenvolvimento humano A gente vai ter um crescimento Talvez as empresas Não tenham tanto recurso A gente vai discutir Essa questão do orçamento Depois Porque a gente vai saber Como é que as empresas Vão alocar Mas todo mundo Vai precisar desenvolver Eu acho que A demanda Para o desenvolvimento humano Pelas diversas esferas Vai aumentar Porém os recursos Vão diminuir Então que medida A gente fecha Essa equação É um desafio Leila traz uma questão Aqui O que você diria Sobre o conceito Que iniciou Durante a pandemia Do novo normal É isso aí mesmo Leila Eu acho que Por exemplo A gente estava falando Um pouco agora Sobre distanciamento Físico Ou seja As pessoas não estarem No mesmo lugar O home office Vai trazer isso Amplificadamente E está fazendo agora Mas não pode gerar O distanciamento físico E o distanciamento Entre as pessoas Então o novo normal É eu não preciso Estar no mesmo ambiente Que você Mas eu posso Estar próximo de você Esse é um dos pontos Desse novo normal Então sem dúvida Que a gente vai ter Várias formas diferentes De abordar questões Que a gente já trata hoje E que a gente vai precisar Sem dúvida nenhuma A avançar Então eu acredito Que essa é uma das questões Muito importantes E aí trouxe a Débora Trouxe aqui Me preocupa também A questão das demissões Demissões À distância Sem dúvida Débora Eu acho que é Uma das coisas Mais abomináveis Que a gente Está tendo Que ver E alguns profissionais Que são contra isso Estão tendo que fazer Porque não podem Estarem presencialmente Com as pessoas Então assim É um ambiente Eu acho que assim É muito atípico É um ambiente quase de guerra Então a gente tem que Tem que estar muito Muito atento a isso Meire mandou um abraço aqui Fabiano também Um abraço pra vocês Obrigado Meire Pela companhia aqui E audiência Por fim gente Antes da gente encerrar E continuar aqui Com as perguntas Manda suas perguntas Vou trazer meu quarto item de pauta Então falamos sobre home office Você que chegou agora Pode assistir o vídeo depois Home office veio pra ficar O aumento do Contratação da modalidade De contrato temporário A questão da saúde mental Acabamos de falar agora E o quarto nosso item A BRH digital A gente já tinha essa plataforma Há alguns anos E agora a gente está Botando muita amplificação Nessa plataforma Ali aí Nossa diretora da BRH digital Todo time da BRH digital Lucélia Tamires Todo time da BRH Brasil Muito fera aí Que estão trabalhando muito Na área da BRH digital E eu quero convidar vocês A acessarem lá Depois acabar a live aqui Fica aqui comigo Quando acabar a live Vão lá Abrhdigital.com.br Clica lá Vai abrir lá uma abazinha Grátis até 30 de abril E eu já tenho a primeira notícia Aqui pra dar pra vocês Nosso presidente já autorizou Já foi autorizado pela diretoria E a gente vai ter aí A BRH digital grátis Até 31 de maio Então tá aqui A primeira mão pra vocês 31 de maio Custo nenhum A BRH digital Então você entra lá A brhdigital.com.br Tem um bannerzinho logo assim Grátis Você clica Se cadastra O cadastro é muito simples Só pede o nome e o e-mail Você recebe a senha Já no seu e-mail Precisa do nome do e-mail Pra poder a gente Depois você conseguir acessar A questão da Da plataforma E tem muito conteúdo lá Assim que você abre Só falar um pouco Dos conteúdos pra vocês Tem lá todas as palestras Do congregar Muito legal Pesquisas Um vídeo sobre diversidade Alguns painéis também E aí os vídeos Das lives Que nós fizemos aqui Em relação a A covid-19 O RH Todos esses impactos A gente tá tendo Lives muito interessantes Estão todos lá Conteúdos sensacionais Recomendações agora Sobre emergência Uma cartilha Sobre essa questão Do home office Que nós produzimos Tem a live do César Souza A live da Thaís Carmona Foi super Bem acessada Logo no começo Das mudanças trabalhistas Da Lei do Nascimento Sandra Geof Tô aqui ó Acessando aqui Algumas lives A gente tem aqui Aspectos emocionais Em relação a BH Eliane Ramos Presidente da BH Minas Grava uma live Muito legal Marlene de Souza Direto de Moçambique Tivemos várias lives Internacionais Carla Caracol Então assim ó Doutor Valnei Ferreira Nosso diretor jurídico Jaqueline Weggel Sobre o Futuro Então muitas lives lá Você tem muito conteúdo Eu recomendo demais Que vocês acessem A BH Digital Tivemos uma live Direto da Suíça Aqui ó Sobre mudança e transformação Glaucimar Petkov Diretora do Bradesco Foi sensacional A live dela Essa eu assisti ao vivo Então tem muito conteúdo lá Tá gratuito gente Até 31 de maio Vai lá no site www.abrhdigital.com.br Aparece o Banda Direto Você clica lá Bota seu nome Bota seu e-mail Já tá na plataforma Vai poder acessar Todo o conteúdo Que tá na BH Digital Então E a primeira mão Informando pra vocês Gratuito até 31 de maio É isso aí Nossa Principais notícias De BH nos últimos dias Ainda temos Alguns 4 minutos Aguardo aí Vocês comentarem aqui Fazerem mais Alguma pergunta Trazerem mais Algum aspecto aqui Relevante Deixa eu voltar aqui Ver se eu não respondi Alguma pergunta Caso alguém aí Tenha alguma pergunta Olha a Débora falando aqui Que os LEDs estão piscando Isso é uma brincadeira nossa Débora sobre os LEDs Obrigado gente Pela participação aí Deixa eu ver se eu não respondi Aqui Tem uma pergunta aqui Da Rita Como ficará a contratação formal Para pessoas acima de 50 anos Cargo de gestão Rita Eu particularmente Não sei se tem alguma mudança Em relação à questão da idade A contratação não mudou Absolutamente nada Obviamente que nesse momento As pessoas que tem até Eu acho que mais de 60 Estão recomendadas De 50 também A gente praticar o isolamento Ter mais cuidado Mas em relação a isso Eu acho um ponto É que a legislação Permanece a mesma Pelo menos por enquanto A Ina Gardena Fez um comentário aqui Uma dica Acha legal colocar no currículo As lives assistidas Nessa época de pandemia Olha Ina Eu não sei Eu acredito assim Que assistir uma live Assistir uma palestra Etc Ela pode gerar Conteúdos para você Pode ser bem interessante Eu acho que vale De repente Observar Baseado nessas lives Se você fez implementação De alguma coisa Por exemplo Se você está trabalhando No seu trabalho Ou na sua própria vida E isso gerou algum tipo De resultado Eu acho que os Recrutadores ficam muito Atentos A o que você faz Com a informação A Mery fez aqui Um comentário antes Também que eu não falei Vamos usar muito mais Conteúdo EAD O que você acha Mery sem dúvida Conteúdo EAD Meus amigos É isso aí que vai acontecer A gente vai precisar Cada vez mais Não só Conteúdo EAD Eu acho que a gente Vai questionar muito O nosso deslocamento Para fazer reuniões Tanto Entre cidades Entre estados E até entre países Quanto até na própria cidade Então assim A gente tem que Utilizar a tecnologia Eu brinco que Tela a tela É o novo face to face Por que a gente Não pode fazer reunião Na tela do computador Sentindo ali Tendo tudo Às vezes até mais produtiva Obviamente quem quer Eu sou da área De pessoas Eu adoro estar junto Estar perto Abraçar Beijar as pessoas Então isso é da minha natureza Mas Muitas vezes Eu acho que a gente Vai questionar Esse deslocamento Cidades entupidas De gente Entupida de garrafamento A gente perdendo Tempo no trânsito Será que a gente Vai precisar se deslocar Então o aprendizado É um dos pontos Que a gente precisa Trazer Deixa eu ver aqui Os comentários Mais recentes Aqui Oriã Aqui nosso vice-presidente Direto do Rio Grande do Sul Grande abraço Oriã Valeu Meire também trouxe aqui Em relação Abraçar a tecnologia É isso aí Patrícia Queiroz Oi Patrícia Tudo bem? Obrigado pela presença aqui Superativa Queridíssima Sandra De Aracaju Grande abraço Sandra Tem uma pergunta aqui Ilana Ilana Branca César Com essas mudanças Os gestores vão precisar rever Suas qualificações E competências comportamentais Pois mudou a forma de gerir Quais as competências Que precisam se preparar Olha só Ilana Chegando já no finalzinho aqui Na verdade O que eu enxergo É o seguinte As competências Que estão sendo requeridas agora O que aconteceu Foi que amplificou A necessidade delas Então assim O líder que precisava Comunicar bem Precisava ter A capacidade de lidar Com pessoas Precisava ser aquela pessoa Que organiza o time É o curador Faz com que as pessoas Participem Estejam engajadas Estejam próximas Próximas das pessoas Que dê feedback Várias questões Que a gente pedia Dos líderes Treinava os líderes A gente agora amplificou Porque as pessoas Estão querendo Clamando por essas conexões Clamando por um novo De forma de trabalhar Com menos Autoritarismo E muito mais Engajamento Muito mais participação Então O que a gente observa É que isso Ficou diferente Obviamente que tem o lado Do trabalho à distância Que tem alguns detalhes Do ponto de vista técnico Mas no geral Essa questão do lado humano Do líder saber lidar com a pessoa Conseguir tirar o melhor dela E do time Para que as pessoas Se sintam bem Com aquele trabalho Encontrem o propósito Ter a união Do propósito pessoal Com o propósito da companhia E do setor Tudo isso está conectado Todas essas costuras feitas Eu acho que isso amplificou Já existia Não é muita novidade Mas amplificou E principalmente Esse aspecto da tecnologia Eu quero só fechar aqui Agradecer muito A presença de vocês E dizer o seguinte A gente não precisa Ser o primeiro Usuário da tecnologia Nem ser o fera Lá da tecnologia A gente não precisa Mas a gente precisa Estar atento O que está acontecendo O que está mudando E acompanhar Então a gente precisa Ser um inovador Mas pode sem dúvida Acompanhar Beleza gente Antes de encerrar A gente está começando A semana na BRH O projeto aqui Com as lives Que vão ser duas por semana Então fica ligado Nas nossas mídias sociais As lives vão estar acontecendo Duas por semana E a gente vai começar Em breve Não posso contar Ainda mais detalhes Mas está sendo planejado Por um time da curadoria Da BRH Brasil Sensacional Eventos que vão trazer Fazer muito conteúdo Forte Uma semana produtiva Para todos Valeu Beijão Tchau Tchau gente Até a próxima Tchau 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 Tchau